E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vamos começar mais um episódio da nossa série que ainda não tem o nome né, a gente tá enrolando muito até agora pra gente achar o nome mas fiquem despreocupados que até o próximo episódio eu tenho certeza que a gente já vai ter decidido o nome pra essa série épica, beleza? Então pessoal, sejam muito bem-vindos e onde vocês estão nesse momento, onde vocês estão vendo é a minha nova casa pessoal isso mesmo, eu tirei um tempinho aqui e consegui construir a casa, olha ela tá muito crua ainda, tá muito simples deixa eu mostrar pra vocês aqui de um outro ângulo, olha aqui, tá basicamente um quadradão mesmo, bonitão e tem um homem aqui olhando aqui, o que esse homem aqui quer, sai daqui mano, sai daqui moleque, sai daqui, tá achando o que? tá achando que é bagunça aqui? Morre aí ó, então a casa tá bem simples, mas tá bem, sei lá, tá bem aconchegante né pessoal, se a gente pode dizer assim o cara tem uma pá, oh que legal, muito obrigado pela sua pá beleza pessoal, então nesse episódio de hoje eu gostaria de mostrar pra vocês essa casa mostrar como que eu tô progredindo né, nos mods, eu já decidi um meu Deus, já consegui cair né, já consegui fazer bosta é, mas então pessoal, eu decidi um mod né, porque a gente vai poder começar a a focar né, se a gente pode dizer assim a gente não vai ignorar o restante não, mas a gente vai dar uma atenção maior a esse mod que é o Metalurge 3 Core né pessoal, não sei se vocês conhecem esse mod mas é um mod bem interessante que tem aí no Minecraft eu não lembro de ter visto nenhuma série assim, que algum youtuber focou mesmo nesse mod se vocês souberem de algum youtuber que focou bastante aí nesse mod e tal que fez praticamente tudo, me digam aí porque eu de fato não sei até pra poder pegar algumas dicas né, e a gente poder melhorar as coisas aqui pra série mas então pessoal, esse aqui é um mod bem básico né, pro Minecraft pro Minecraft não é básico né, não sei como eu vou explicar mas é um mod bem simples né, mas bem interessante que tem muita coisa que ele adiciona aqui ó, vocês podem ver a gente vai tentar fazer um desses baús aqui, olha pra você ver o baú é 6x9, então ele é bem maior, não sei se ele é bem maior 6x9, é, 6x9 é grandinho é bem mais útil do que o outro né, porque tem mais espaço e tal mas esse mod é, basicamente ele tem esses 3 minérios principais aqui e a gente pode fazer evoluções aí a partir deles e achar minérios diferentes também, fazer evoluções e construir diversas coisas, por exemplo, essas armaduras aqui são feitas através desse mod né é, desse mod, é, desses minérios desse mod e a gente tem que conseguir isso tudo basicamente minerando né pessoal e a partir de algumas ferramentas que a gente vai fazer durante essa série então, primeiro de tudo eu vou estar mostrando pra vocês aqui que eu fiz uma alteração aqui no decorrer da série que foi no Keep Inventory True eu disse que eu ia fazer isso, agora eu adicionei eu não morro se, na verdade eu não perco item se eu morrer ah, eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês oi, isso aqui tá me atrapalhando, deixa eu quebrar então, como eu disse, a gente colocou o Keep Inventory ah, tem coisa aqui, deixa eu pegar é do Metalurge então, como eu disse, se eu morrer, eu não vou perder os itens novamente né isso aí era muito chato e eu consegui, é, alterar isso né coloquei o bagulete beleza então, pessoal, esse mod, olha pra vocês verem aqui eu, na verdade, eu minerei focando algumas coisas ah, olha aqui, esse mod eu peguei 29 Copper Ores 32 Manganese esse aqui também é do Metalurge, olha pra vocês verem tudo aqui é do Metalurge, esse aqui não esse aqui também não, esse aqui também não mas a maioria aqui é do Metalurge Geometallurge, eu não sei ao certo falar mas, ahn, eu andei minerando, focando neles e eu acabei procurando e achando isto então, pessoal, vamos começar aqui a nossa casa a gente precisa ter pelo menos uma Crafting Table, né básica aqui, pra gente poder começar vou deixar ela bem aqui no meio tá, a gente vai precisar também de algumas fornalhas, né várias fornalhas aqui nossa, fiz tudo que eu tinha de pedra de fornalha mas tá bom acho que eu não devia ter feito isso não mas enfim porque, pessoal, a gente vai ter que fazer alguns itens diferentes aí olha, primeiro de tudo a gente vai ter que fazer o Crusher, né que vai ser esse aqui o Cobblestone, que a gente vai precisar de uma fornalha e algumas pedras então, aliás, eu vou até quebrar uma aqui vou ficar com ela vamos pegar aqui algum resto de pedra, né aliás, vamos quebrar essa construção aqui tem a Sururuca aqui em cima, né Sururuca, deixa ela lá deu pra ver o nome dela aqui mas vamos pegar algumas pedras aqui aproveitar essa construção mal acabada aqui né, esse trem aqui depois eu vou dar uma ajeitada quando eu tiver mais tempo vamos então terminar aqui de fazer a nossa Crusher, né que vai ser eu vou explicar pra vocês tudo como funciona a gente vai fazer a Crusher aqui eu vou precisar de Stick e Fornalha Fornalha, eu tenho Stick eu vou ter que fazer aqui alguns vamos pegar isso aqui de Stick Fornalha e Pedra a gente tem então vamos fazer aqui ah, não tem aquela interrogaçãozinha, né pessoal, eu lembro que isso fazia ah, não, tem sim quer ver? tem aqui, coisa boa, moleque isso aí ajuda demais mesmo eu lembro que vocês me enchiam o saco no bom sentido, né de eu poder usar isso aqui então, pessoal isso aqui é basicamente uma máquina, né movida a energia, né basicamente o carvão que a gente pode colocar aqui o carvão e o minério que ele vai estar sendo crachado, né eu não sei como que a gente pode conjugar isso aqui em português, né pessoal mas ele vai com o tempo pra que ele vai fazer todo esse processo e aqui vocês estão vendo que tem outras crushers, né essa daqui que é feita a partir de cada uma é feita a partir da outra olha aqui a gente precisa de pra fazer essa a gente precisa disso pra fazer a outra a gente precisa daquela pra fazer a outra a gente precisa dessa pra fazer outra vocês entenderam, né então e o que que cada uma ganha cada uma a partir que você vai fazendo essa essa sequência aqui ela vai ficando mais potente, né ela vai tendo mais melhorias na hora de você fazer aqui todo o processo de crachar crachar não, né crachar é meio esquisito, né de falar mas você melhorar seus itens, né eu não sei muito ao certo como conjugar isso, né não sei, né mano é porque você tá em inglês, velho mas vamos falar crachar mesmo vai crushar então com o tempo, né vai demorar um pouquinho mesmo todo todo esse processo aqui vai resultar em um dust vocês vão ver que o dust vai nascer aqui, ó cada um vai resultar em um dust só que um porém é que cada carvão vai fazer um desses minérios virar isso então isso é um pouco demorado, né pessoal e aqui se eu não me engano dá pra gente poder fazer o dust virar o wire, né o wire não o ingote, aliás porque esse aqui não é iron esse aqui é copper mas olha aqui pra vocês verem a gente pode fazer isso aqui virar um bloco basicamente, né de copper e atenção pessoal eu não sei se vocês estão jogando no modpack mas eu andei reparando aqui que olha aqui a gente tem dois tipos de copper tem o copper do metaluge e tem o copper do tinkers também cadê o copper do tinkers tem um outro aqui vocês estão vendo aqui que tem do tinkers também então tem essa diferença, tá mas são mods diferentes que vão fazer coisas diferentes aqui olha aqui vai dar pra gente já fazer uma espada, né de copper ela dá 5 de dano a nossa aqui também a nossa dá 6, né pra vocês terem uma ideia mas vamos fazer então o seguinte tudo que a gente for fazer agora vai ser pro chest, né porque a gente precisa de pegar o chest primeiro esse aqui o brass que a gente vai precisar de muita coisa vai precisar olha aqui o brass é feito de copper e zinc dust zinc dust eu nem tenho, né pra vocês terem uma ideia então acho que não vai rolar de fazer ele agora não não dá pra gente fazer isso aqui agora não olha pra você ver e a gente dá pra você juntar, né você combinar diversos dusts aqui que vão fazer smelting, né mais ou menos o nome da parada vários dusts vão fazendo ingotes diferentes, né você vai junto aqui por exemplo diferentes dusts que vão é, eu não sei explicar a gente vai ver isso mais durante a série mesmo, né mas então vamos aproveitar aqui vamos fazer só um baú pra gente poder guardar as coisas e pessoal eu quero fazer durante essa série os baús vão ser organizados pelo mod entendeu então por exemplo eu vou colocar aqui esse baú aqui e vou colocar por cima aqui o mod que ele vai ser focado, né vamos colocar aqui vou precisar de mais madeira meu Deus não vou ter madeira o suficiente pra fazer o que eu queria mas vamos colocar aqui então separadinho aqui a gente vai colocar a maioria das coisas do Tinkers, né vamos colocar as coisas que eu não vou usar nesse Tinkers não, no Metallurg que eu não vou usar vamos colocar aqui tudo ó que zinco a gente tem zinco sim vai dar pra gente poder fazer? não, não vai dar porque vai precisar de muito, né e pessoal tem também que eu esqueci de falar aqui várias fornalhas né forneices é aqui forneices eu acho não sei se são várias não, mas é, são várias sim tem vários tipos aqui que elas vão fazendo todo esse processo aqui duplicar os minérios duplicar os ingotes então vai ficar bem melhor ó vamos fazer então tudo que a gente puder aqui pra poder fazer a fornalha essa primeira aqui essa copper forneice né a gente já precisa da fornalha normal e cobrir tudo isso aqui de copper copper a gente tá produzindo aqui ó vamos até acelerar isso aqui vamos colocar mais copper aqui na verdade eu tenho madeira assim pra fazer a coisa que eu queria vamos colocar aqui então o restante eu coloquei tudo aqui né vamos nossa, bosta fiz bosta muito errado mas vamos fazendo aqui pra poder acelerar vamos terminar aqui então de fazer a nossa sign né se eu não me engano é assim né a placa isso fizemos certinho vamos colocar aqui nossa, o problema é que vai ficar torto né galera isso que é um problema eu não gosto das coisas tortas assim como que a gente pode fazer deixa eu quebrar essa bujossa aqui quebra ai meu Deus quebrei pra mim ia quebrar o vidro será que colocar aqui na frente é, não vai fazer muita diferença não vamos colocar aqui em cima então vamos colocar aqui o Metallurgy eu acho que é assim que escreve né se não for não vai ter que ser e aqui vamos colocar do Or Spawn né vamos colocar aqui em cima do Or Spawn Or Spawn beleza eu acho que assim é muito melhor de organizar os itens né depois eu faço outro baú aqui pra poder completar dois vamos só colocar aqui então os minérios separados pelo mod né vamos colocar aqui beleza esses aqui eu ainda nem sei pra que servem esses mods tá pessoal não sei se vocês sabem aí e tal mas eu não tenho a mínima ideia tá mas beleza vamos terminar aqui então de fazer essas coisas nossa casa tá ficando bem bonitinha eu achei bem legal mas a gente tem que depois colocar mais coisa pra iluminar porque olha como fica no escuro sem o Gama Brightness fica bem diferente né vocês podem ver mas então pessoal a gente vai ter muita coisa pra fazer nesse mod tá não deixem mesmo de falar aí se vocês conhecem alguém que faz esse mod pra poder ter umas ideias não copiar pelo amor de Deus não é isso que eu tô dizendo é basicamente pro ver as variações de coisas que a gente pode fazer olha aqui tem até vidro diferente tudo é feito pela combinação de dusts diferente Iron a gente faz com isso então a gente tem que achar mano é muita coisa que esse mod permite basicamente isso que eu quero explicar pra vocês ah não ô bosta coloquei um negócio errado aqui quebra quebra quebrei beleza vamos fazer aqui então o nosso vou ter que precisar não vai precisar a gente vai precisar da fornalha aqui tá a fornalha e vamos cobrir isso aqui tudo de coisa beleza temos uma copper furnace vamos deixar ela aqui agora a gente tem uma fornalha de copper vamos testar então ver a diferença dela a gente tem dois coppers aqui pra três madeiras né três formas de energia aqui isso aqui ainda tá funcionando vamos trocar isso aqui agora vamos colocar o do tin né pra tentar variar tá funcionando tin tá o crush também a gente vai ter que dar uma evoluída nele tá eu vou tá mexendo nisso mas esse é só mais ou menos um começo mesmo pessoal olha aqui a gente vai ter muita coisa vamos tentar aprimorar tudo aos poucos aqui durante a série o crush também ele vai acelerando vai ficando mais potente né vai gastando menos combustível no decorrer da evolução dele mas aqui também vai acelerando tudo galera tudo aqui vai ficando mais rápido a partir de que a gente vai evoluindo então só pra mostrar mesmo pra vocês aqui porque o nosso foco primeiro vai ser nos coppers engote né então vamos só terminar de coisar isso aqui vamos deixar o o copper lá mesmo porque a gente vai evoluir a crusher então pessoal são muitas variações mesmo que a gente pode fazer do mod as vezes as vezes assim olhando ela não é a mais forte como vocês podem ver a espada de copper é mais fraca do que a de iron nossa aqui né então não é tão vantajoso assim mas como sempre são coisas distintas são coisas a mais pra gente poder fazer durante a série eu queria saber se tem como a gente poder fazer aquele pedestal será que chama pedestal não eu não sei o nome se vocês souberem o nome daquela coisa que o luguin basicamente colocava muito nas séries dele principalmente no Minecraft Guerra que é tipo o lugar aqui que a gente coloca armadura é tipo um uma estátua de nada a gente só coloca as armaduras por cima se vocês puderem me dizer aí pra poder procurar aqui no modpack vou ficar muito grato mesmo beleza então pessoal vamos deixar as coisas evoluindo aqui por enquanto tá tudo indo muito bem aqui eu vou continuar evoluindo aqui nas coisas a gente vai evoluir sempre minerando mais e fazendo coisas diferentes tá pessoal então é isso aí esse aqui foi um vídeo inicial mesmo pra mostrar pra vocês aqui a nossa casa né como que tá como que tá ficando as nossas coisas aqui eu basicamente andei minerando muito aqui mais sal esse aqui é sal velho tem sal no modpack eu basicamente andei minerando bastante olha aqui o martinho é eu perdi meus índios eu tô sem a chocopédia então ele vai ter que ficar aqui como é que a gente faz uma chocopédia será que tem jeito chocopédia deixa eu ver nossa muita coisa é meio complicado né mas eu andei minerando ah aqui ó zinco zinco a gente vai precisar vamos pegar aqui esse os minérios aqui não são tão difíceis de se achar não tá pessoal eles são até bem bem fáceis assim né o difícil é que tem muito minério eu andei até minerando por aqui ó aqui que eu comecei ó isso aqui é sal né sal eu não vou focar agora então eu não vou pegar mas vamos descer aqui de bird né porque senão a gente vai acabar caindo tem uma caverna aqui embaixo né na verdade nossa nossa mas como eu sou burro mano eu esperei eu não esperei eu virar saco vamos voltar lá ai meu deus trava não trava não aqui ó zumbisada zumbisada morre aqui morre aqui zumbisada que isso que isso velho que isso tem alguém atirando que isso tá destruindo nossa casa quem é o filho da mãe esse zumbi aqui não é não não é possível morreu se foi já era tem alguma coisa destruindo nossa casa não não destrói por favor eu demorei tanto pra construir isso aqui não demorei muito não mas foi com muito amor e carinho quem é o safado velho ah esses esqueletos aqui aposto olha o tamanho da flecha desse bicho deve ter alguma bosta ai esse aqui também é chato pra dedão nossa morre morre matei todos vai mais um aqui cai lá embaixo cai lá embaixo sai 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 matei boa ai mais zumbi mano tem muito zumbi aqui bom que a gente vai ganhando XP aqui nesses bosta safado é depois a gente tem que ver um arco também será que tem algum mod de arco aqui eu nem olhei isso mas eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu tava minerando e a gente vai poder finalizar o vídeo bonitamente epicamente olha aqui nossa mais bicho aqui que eu comecei tem muito mod aqui do towncraft né que a gente também pode mexer depois se vocês quiserem claro então vamos fugir daqui mano aqui tem muito bicho e eu não tô gostando disso não esse minério aqui será que é do nosso? isso aqui esse aqui é do potash olha pra vocês verem mano tem cada nome isso aqui é diferente isso aqui dropa uma base que estranho eu ainda não estudei isso eu não sei pra que que serve tá aliás vamos pegar essa crafting table aqui que tá sozinha vamos levar ela pra lá que lá ela vai ser mais útil do que jogar daqui do nada né do nada não cai lá embaixo não crafting table meu Deus só me dá trabalho mas vamos subir lá então vamos deixar o martinho da vila aqui aqui tem mais minério olha aqui não vou nem pegar porque senão ele vai cair lá embaixo e vai dar mais trabalho aliás vamos pegar no ar será que dá? vamos pegar no ar pega, pega, pega não dá pra pegar no ar caiu tudo aqui mas beleza pessoal vamos voltar lá pra casa então vamos continuar progredindo nos mods eu espero que vocês tenham gostado aí das novas atualizações da série eu quero contar demais com o apoio de vocês tá pessoal porque foi muito importante pra mim eu fiquei muito bolado porque que é isso mano eu construí a casa toda tava cheia de areia cheia de coisa aí eu morri longe entendeu? eu perdi todos meus itens eu fiquei com preguiça de pegar eu só construí tudo vocês podem ver que nem areia eu tenho mais aqui tá tinha nada nada eu tava tudo na mão aí eu fui morrer e desisti de pegar né vocês tão vendo que eu tô quase sem nada mas agora não vai acontecer mais isso porque eu coloquei o Keep Inventory True sai daqui zumbi safado mano quanto bicho véi quanto bicho a gente precisa de uma cama pra poder dormir e ficar de boa vai vamos entrar aqui então é isso pessoal espero que vocês tenham curtido esse episódio se vocês não gostaram deixa seu joinha aqui embaixo acho que vai ajudar demais mesmo o canal beleza? então é isso deixa eu só pegar alguns carvões aqui meu Deus deixa eu só tirar desse também esse barulho que tá chato vamos só terminar aqui de fazer isso que a gente vai continuar evoluindo aqui na verdade eu né vou ficar jogando aqui e é isso espero que vocês tenham curtido um beijão pra vocês até a próxima galera falou e fui um beijão pra vocês um beijão pra vocês